Eu amo assistir série, assistir filme. Eu assisto, nossa, não tem nada no Netflix, no Prime que eu não tenha visto. Eu fico pedindo indicação toda hora pra ver se alguém manda alguma coisa nova, sabe? Tem que ver anime, pô. Coisa de japonês. Ai, não, não gasta. Não gasta. Ai, meu filho falou de um filme ótimo, que ele falou, e se eu dissesse que é anime? Eu falei, então agora você acabou de fazer eu não assistir. Porque o roteiro foi foda, mas eu não vou ver anime. Eu amo Tarantino, eu não gosto da parte que ele botou de anime, que o Bill lá me irrita. Caralho. Não vendo. É desse nível, então. Mas por que? Por que você não gosta de anime? Na verdade, eu não gosto de nada. Nada de desenho? Você gosta de realidade? Não, eu gosto de desenho. Desenho eu gosto se for humor, né? Tipo, o South Park. Ah, South Park, é. Simpsons. Simpsons, é. Eu adoro. Futurama é bom também. Mas fantasia também não gosto, sabe? Não curti um Harry Potter quando saiu? Nunca vi. Nunca vi? Games of Thrones nunca vi. Senhor dos Anéis. Dormi, tentei. Tentei que o meu filho gosta, né? É longo, o senhor dos Anéis é longo mesmo. Meu filho é gamer, né? Ele tá estudando pra ser. Você me acompanhava? É. Ele estudou uns três ou quatro anos na saga, né? Ah, seis, tá ligado da saga? É. Minha irmã, ele estudou também. Agora ele tá estudando programação em casa, fazendo curso online. Né? E ele gosta muito dessas coisas, né? Sim, sim. Ele deve gostar pra caramba de anime. É, gosta, gosta. É, mas eu imagino. Hentai? Ih, caralhou a mãe ali, velho. Esplanou a mãe, velho. Tudo bem, eu também já assisti os Hentai já. Não, é que o filho da puta comprou um broche nessas Comic Con. Não sei o nome dessas porra que vocês falam, né? É, é Comic Con. É, eu não entendo. Vocês falam num negócio de e-game. É, BGS. Ah, BGS. Aí ele comprou um I Love Hentai e eu falei, filho, tira essa merda da mochila que nenhuma mina vai querer saber de você. Nunca mais tu vai transar, porra. Esse é um amuleto anti-buceta, né? É, não compra. Ele comprou vários, mas comprou esse, eu falei, não, não. Os outros são um escudinho. Esse daí é um selo protetor, né? Exatamente. Mas ele é um menino incrível, então ele falou, tá bom. Porra nenhuma, o moleque, parece que ele continua vendo Hentai lá e foda-se. Pelo menos não tá mostrando pra todo mundo que ele sai na rua aí. É, não é o primeiro papo com a menina, eu acho. Exatamente. Que bom, que bom. É, porque pra falar homens, não façam isso. Às vezes eu vejo meus amigos que estão, tipo, você tá solteiro. Aí você começa a compartilhar, tipo, mulher foda, sexual, ou pelada, não sei o que, nas redes sociais. Tipo, você tá fazendo seus amigos ficarem excitados, coereção, e você tá fazendo as mulheres pensar, puta, você é um bosta, tá ligado? Você é um babaca. Então, a sua chance de transar vai diminuir muito, se você ficar mostrificadica. É sério? Ainda bem que eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. Eu acho que eu nunca postei uma gostosa no Twitter. Cara, quando eu, antes de eu começar a namorar com a minha atual esposa, eu não tinha nem internet pra fazer essas merda aí. Então, faz muito tempo. E o contrário também é a mesma coisa, cara. Você vai ficar lá, você tá afim da mina e a mina tá lá mostrando os tanquinhos do cara e falando, olha... Verdade, né? Você fala, mano, o que essa mina tá fazendo? Entendeu? Mas é que o homem, eu acho que o homem se preocupa menos com isso. Se ele quiser transar. Ah, lógico. E a mulher quiser transar também, foda-se o que ela tá falando ali. Pelo menos no primeiro momento, transar vai. Sim. Homem é mais fácil. Homem é mais fácil. No jogo da trans, a mulher tem o controle. A verdade é essa. É. Querendo ou não, a mulher que vai escolher, de verdade. Controle? Que controle? Tipo, ela que decide se ela vai transar. Agora a feminista incorporou. Que controle? Não, o controle é de, tipo, a mulher pode decidir se vai transar ou não muito mais facilmente do que o homem. O homem, ele não decide se vai transar, pelo menos não na infância. Pô, mas tem mulher que nem tá acordada e os caras decidiram que ela quer transar, né? Ah, sim, 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 sim. Com certeza, com certeza. Então tem uma outra parte. Tem a outra parte também, sim. Mas você concorda que se a mulher quer... Mas essa é a parte violenta, é bad vibe. Ah, essa parte. Tem razão. E que a gente espera que seja uma minoria dos casos, dos relacionamentos aí. Claro, né? Pelo amor. Não, eu já conferi. É a minoria. É a minoria. Ainda bem. Ainda bem. E aí, homens? Tá em 15 por 2024, né? Agora eu não sei se tu falou isso. 15 por 300. Nossa, 15 por 300? É bastante. Ah, tá. Isso aqui é foda de conversar com comediante. A gente nunca sabe quando eles estão zoando. Eu vou fazer uma piada ali que eu sou rodada, tá ligado? Mas eu parei com a ideia no meio. Me arrependi. Será que você arrepende da piada no meio? Você me fala, meu amor, que bosta que eu tô falando. Não, só vou abortar. Abortar a missão. Já achando. Eu vou fazer uma piada no meio. Eu vou fazer uma piada no meio. Eu vou fazer uma piada no meio. Eu vou fazer uma piada no meio.